O fato do TJMB15 é nova galera Mostrar aqui os macetinhos pra bascular o caminhão Que a semede aqui O para-choque O para-choque tem que tá certo também E aqui tá certo Então vamos bascular aí Vou chegar só mais um pouquinho pra trás Só Olha, eu pedi pra mostrar o caminhão Aí ó A mulona Aqui é tudo muito corrido Por isso que eu tô fazendo o vídeo Vem na pressa Vem na bagunça Aqui ó Apare a terceirinha Aí engata a ré suave Ponto morto Agora pra ligar a tomada de força Aqui ó Aperta a embreagem Abaixa esse botão aqui Já deu barulho E essa manetinha você põe pra baixo Aí você tira o pé da embreagem O carro não põe o morto E já vai acionar a tomada de força Essa carreta já demora um pouquinho E vem acompanhando o retrovisor Hoje já tá rápido aqui Não alenta Tô com 25 mil quilos Você vai olhando os dois Já talvez ouve Já tá subindo A alinhada Aí você vem Fica com o pé só em cima da embreagem Só caso ela comece a instalar Deus livre e guarde aqui ele virar A barra que eu fiz faz vantagem Você mesmo descarrega Só tem que só tomar cuidado A carreta não é essa Isso aí ó Quer dizer tá acendo Mas É até uma outra Aí você solta o freio A própria inclinação A própria negócio vai te empurrando pra frente A gente 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 vai te empurrando pra frente É isso aí.